Alô galera do Totalville, venha comemorar o nosso carnaval! É hoje, a partir das 15 horas na Praça Central! Muita música, muita diversão, brinquedos, food trucks e muito mais! E ainda com a diversão do DJ Luciano Ferrari! Hoje, a partir das 15 horas, traga sua fantasia! Apoio Carnaval dos Food Trucks, como Hamburgueria, Total Drinks, Crepeville, Haritibu, Red Lanches, Buzina Shop Beer! Vista sua fantasia e venha comemorar o nosso carnaval! Carnaval Totalville, é hoje, a partir das 15 horas!